No vídeo de hoje É um vídeo muito legal Que já está começando com a gente É um vídeo de Roblox Que vocês gostam muito E gente no vídeo de hoje vai ser Rotininha da minha filhinha A Maia Então tchau Então Tomarem que gostem do vídeo Tchau Vou ir para casa Buscar a Maia na creche Porque Eu estou com Na verdade Eu tenho que ir buscar a Maia Porque A Maia é muito bebezinha Ela não pode ficar muito pouco Lá na creche E Daí já vai acabar aqui uns dias A escola vinha dela Daí Eu vou Já tenho lá Pegar um 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 Atriz Peguei ela Porque eu estou morrendo de cima E eu estou com uma Então eu vou pegar ela Como está de noite E aí eu volto a deixar ela na creche Porque nossa rotina Eu deixo ela na creche E eu tenho muito compromisso Para fazer Então isso daí eu acho que tudo está encaminhado É a minha casa toda Eu vou acelerar tudo Então eu vou acelerar tudo Então eu vou acelerar tudo Eu vou acelerar tudo Eu vou acelerar tudo Eu não vou acelerar tudo Eu vou acelerar tudo Então eu vou acelerar Com o Tonel Eu vou acelerar o seu nome Com o Tonel eu vou trazer ela na creche E trocar minha roupa né Eu vou acelerar tudo Eu vou acelerar tudo Eu acelerar tudo Meu Deus Meu Deus gente A minha um peixão aí Está tudo bem E vou acelerar tudo Tchau, tchau. 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 A minha mãe aqui, eu também, agora eu vou fazer minhas compras de bolacha, mas agora eu vou abrir aqui, porque as vezes eu compro essas besteiras, ai mas você come muita besteira, não é pra mim gente, é pra minha sobrinha que as vezes vai lá em casa. Mas eu lavo bastante frio, tá ai por isso, entendeu? O Brasile é isso, eu vou colocar água, a gente não vai lavar água, porque a casa tem leite, porque tá prestando. A cola com a minha sobrinha. Gente, então foi esse o vídeo, sabe que tem lançado? Muitos likes para a parte 2, 10 likes para a parte 2, beijos. Até o próximo vídeo, entra ai por favor. Tchau. Tchau.